Vamos para o artigo 4º, que diz, são princípios básicos da educação ambiental. São princípios básicos da educação ambiental. Então vamos ver quais são esses princípios, nós temos aqui 8. Então vamos para o primeiro, que diz, o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo. Então essa primeira aqui você já vai ter que guardar, porque ela cai muito, nas muitas questões que eu pesquisei, apareceu esse primeiro princípio. O enfoque humanista, holístico, democrático e participativo. Então é o primeiro princípio básico da educação ambiental. Segundo, a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade. Olha a linguagem desse princípio. A concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade. Ok? Então aqui nós temos o segundo princípio. Vamos para o terceiro. Olha o terceiro como é bem parecido com a LDB. O pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Você já conhece isso. Na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade. Olha o que apareceu no item 3. Isso aqui é muito atual. Então de novo, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade. Então de novo, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade. Então o terceiro princípio básico. O quarto, a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais. Então de novo, a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais. Número 5. A garantia de continuidade e permanência do processo educativo. Então mais uma vez, a garantia de continuidade e permanência do processo educativo. Temos aqui o quinto princípio, a garantia de continuidade e permanência do processo educativo. Então aqui envolve muitas informações sobre a educação. Aqui o quinto princípio, a garantia de continuidade e permanência do processo educativo. Olha o sexto. A permanente avaliação crítica do processo educativo. Então de novo, a permanente avaliação crítica do processo educativo. Então mais uma vez, a permanente avaliação crítica do processo educativo. Número 7. A abordagem articulada das questões ambientais, locais, regionais, nacionais e globais. Número 7. A abordagem articulada das questões ambientais, locais, regionais, nacionais e globais. Número 8. O reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. O reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. Então nós temos aqui o artigo 4º. Os princípios básicos da educação ambiental. O que você precisa guardar? Especialmente o primeiro. O enfoque humanista, holístico, democrático e participativo. Ele cai muito. Então o artigo 5º. São objetivos fundamentais da educação ambiental. Então mais uma vez, olha o tanto de coisa. Olha o tanto. Tem guardar? Tem. Por quê? Porque eles podem cobrar com relação a esses itens. Ok? Então nós vamos verificar aí o artigo 5º. E aí nós vamos para as questões. Então a primeira. São objetivos fundamentais da educação ambiental. Então a primeira. O desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas funções. Em suas múltiplas e complexas relações. Envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos. Olha o tamanho disso. Como guardar um negócio desse, né? É pesado. Então é uma legislação pesada. Ela tem muitos itens. Olha o tamanho dessa criança. Dá para guardar isso? Dificilmente não. Mas o que você tem que fazer? Lembrar dos principais. Ok? Então de novo. O desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente. em suas múltiplas e complexas relações. Envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos. Esse é o primeiro objetivo fundamental da educação ambiental. Número 2. A garantia de democratização das informações ambientais. Então aqui apareceu o termo democratização. Eu ouvia falado que é da Constituição. Mas apareceu no item 2 do artigo 5º. A garantia de democratização das informações ambientais. Então de novo. A garantia de democratização das informações ambientais. O terceiro objetivo fundamental da educação ambiental. O estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social. Então olha só. O objetivo fundamental 3. O estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social. Então aqui nós temos o objetivo fundamental 3. O incentivo à participação individual e coletiva permanente e responsável na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como valor inseparável do exercício da cidadania. Olha o tamanho disso. Então de novo. O que nós temos? O incentivo à participação individual e coletiva permanente e responsável na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania. Então aqui nós temos o objetivo fundamental 4. Vamos para o quinto. O estímulo à cooperação entre as diversas regiões do país em níveis micro e macro regionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade. Olha o tamanho disso. Então de novo. O estímulo à cooperação entre as diversas regiões do país em níveis macro e micro regionais, com vistas à construção de uma sociedade ambiental equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade. Número 5. Olha o objetivo fundamental 6. O fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e tecnologia. Então nós temos o 6. O fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e tecnologia. E a última. O último objetivo fundamental da educação ambiental. O fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade. Então item 7. O fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade. O yerde no campo altos tem dito quieto, autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade. Tchau.